A última comunicação deste painel, que é subscrita por vários autores, Sara Albuquerque, da Universidade de Évora, Maria de Fátima Nunes, Anderson Antunes, Mariana Galera Soler e Daniela Sanches. A indicação que eu tenho é, imagino, da colega Sara Albuquerque, que é doutora em História da Ciência e atualmente investigadora na Universidade de Évora. Muito boa tarde. Gostaria de agradecer ao Comitê Científico e à organização pela oportunidade em apresentar o projeto No Éfrica. Alguns dos colegas da equipa encontram-se online. Temos a Mariana Soler e o Anderson Antunes, que estão online também. Portanto, relativamente ao projeto No Éfrica, é um projeto que se iniciou em março de 2023. Tem como título, tem um título bastante extenso, Redes de Conhecimento da África Oitocentista, uma abordagem das humanidades digitais nos encontros coloniais e do conhecimento local das narrativas de expedições portuguesas. E compreende o período de 1853 e 1888. É financiado pela FCT e terá a duração de três anos. Este primeiro ano, em que ainda nos encontramos no projeto, temos uma equipa ainda bastante pequena, portanto a ideia é expandir a equipa. Temos apostado na questão de divulgação do projeto, como eu irei explicar mais à frente. Mas neste momento estamos a contratar, a aumentar a equipa, portanto, e este processo, como todos saberão, é bastante burocrático. Relativamente à equipa, é uma equipa multidisciplinar, em que eu estou como investigadora responsável. Temos a professora Maria de Fátima Nunes, com o OIR, a Mariana Galera Soler, o Anderson Antunes e a Daniel Sanches. Como eu referi, é uma equipa que ainda está em expansão, é uma equipa multidisciplinar. Englogamos várias áreas, desde a história da ciência, museologia, divulgação científica, humanidades digitais e ciências biológicas. Portanto, os investigadores têm todos, a equipa é multidisciplinar, porque todos estes investigadores têm estas diferentes competências. Como consultora, temos a professora Sílvia Figueiroa. Então, o que é que nós pretendemos neste projeto de Unão Éfrica? Decidimos analisar quatro expedições, financiadas pelo governo português. E a ideia era comparar estas expedições, e embora já tenham e vamos revelar quais é que serão, mas revelar todos os invisíveis que ajudaram e contribuíram para a formação das coleções que resultaram destas mesmas expedições. Portanto, a ideia é revelar os grupos étnicos que auxiliaram os viajantes, a contribuição destes agentes locais para o sucesso das expedições, e é também desmistificar a ideia do herói solitário, viajante heroico e solitário. E, para além disso, é repensar as coleções e os processos de formação destas coleções, e refletir como estes invisíveis, estes agentes locais, acabaram por contribuir na formação deste património científico que atualmente se encontra na Europa. Relativamente aos agentes locais, o que é que nós dominamos de agentes locais? Ou seja, reconhecemos a sua agência, ou seja, as suas ações, os seus contributos, e quando falamos nestes agentes locais, eles podem ser caçadores, fazendeiros, tradutores, guias, curandeiros, carregadores, escravos, membros de comunidades locais, e que tinham diversas atividades, diversas tarefas. A mediação, a tradução, ajuda com o transporte, identificação de espécimes, e a sua localização, a preparação de espécimes. Portanto, a ideia é mostrarmos que estas expedições eram resultado de uma atividade colaborativa. Portanto, todos estes diferentes agentes trabalhavam entre si, com os naturalistas, com os cientistas, com os exploradores, e também que pretendemos perceber como é que a presença destes habitantes locais influenciarem a experiência dos viajantes no século XIX. Como é que é desmistificar aquela ideia de que chega o herói, o explorador herói, com uma visão paternalista, e ele é que sabe, e que passa essa mensagem, mas a ideia é ver realmente a troca, porque havia trocas de informação. Isto tem sido uma ideia que tem vindo a ser desmistificada desde há cerca de 15 anos atrás, mas a ideia agora é vermos estas mesmas expedições, que já têm sido muito estudadas, mas com este olhar. Temos aqui alguns exemplos de agentes locais. Este é um exemplo das gravuras que aparecem nas publicações de Capelo e Ivans. Este é o caso de Benguela, as terras de Iaca. Outros exemplos em que temos mulheres que também aparecem representadas. Portanto, a ideia é mostrar e dar a conhecer e dar visibilidade a todas estas pessoas. Outro exemplo, a maior parte das gravuras que aqui apresentamos são do Capelo e Ivans. Esta é de Angola à Contra Costa. Portanto, em termos de metodologias, o que se pretende é analisar, e aí temos uma grande riqueza de relatos escritos pelos naturalistas, assim como a correspondência, artigos publicados em periódicos, e também partir através da biografia atual em História das Ciências, em que se dá um maior foco aos cross-cultural encounters, aos encontros multiculturais. E depois, pretende-se usar ferramentas computacionais, usar como base as humanidades digitais, e usar programas de visualização de redes e softwares de criação de mapas georreferenciados, em que permite conseguirmos, e isto é bastante, e temos noção disso, que é bastante desafiante termos as várias expedições e ver como é que elas se cruzam, ver que se temos pessoas, agentes locais, que funcionaram, que trabalharam em mais do que uma expedição, por exemplo, se era comum isto acontecer ou não, e cruzando esta informação e usando as humanidades digitais, pretendemos também dar ênfase não só aos agentes locais, mas também ver e comparar, em termos da fauna e da flora, que referências eram feitas, em termos da paisagem, que comparações eram feitas em cada uma das expedições, porque estas expedições foram escolhidas por passarem nos mesmos locais, em alguns aspectos. Portanto, a ideia é comparar também os relatos. Portanto, em termos de outputs, o que se pretende com este projeto é uma plataforma online, que seja direcionada por um público académico ou não académico, não especializado, em que, como expliquei há pouco, é recriar estes mapas, destes itinerários das expedições. Depois, fazer uma exposição virtual destas ilustrações, fazer a cronologia interativa, em que se insere as expedições no contexto da história de Portugal e de Angola, fazer workshops em que estamos em contato com comunidades africanas, de origem africana, e falar sobre estas diferentes plantas, sobre estes animais, se hoje em dia os mesmos nomes se mantêm ou não, quais as memórias, ao falar dessa planta ou desse animal, que memórias vêm ou de cima, quer em termos da família, ou perguntar aos avós, se existe alguma memória, alguma lembrança, em relação a determinada espécie, ou determinados nomes que são relatados nestas publicações destes exploradores. Portanto, a ideia é utilizar uma perspectiva de colonial e tentar não dar só uma visão eurocêntrica, embora tentamos desconstruir e ver, não ter tanto um olhar imperial, a ideia é ir até às escolas, ir até às comunidades, e mesmo na Universidade de Évora temos muitos alunos de comunidades africanas, e a ideia é ter um ênfase em relação, ter um maior foco sobre a questão de Angola, porque depois as expedições que iremos falar cruzam-se neste país. Portanto, pretende-se assim que estes resultados contribuem para uma reavaliação da participação destes agentes locais nas expedições científicas, e para uma maior compreensão em termos de história da ciência. Portanto, eu já tenho estado a falar um pouco que se pretende ver, portanto, os dois lados da questão, portanto, esta troca entre viajante e habitantes locais, pretende-se analisar as expedições de Frederico Vélvides, de Henrique Carvalho, Capel e Ivans, procureram em alguns aspectos algumas regiões de Angola durante o século XIX, identificar os agentes locais, e ver o que é que mudou ao longo dos anos, entre 1853 e 1888, que diferenças em relação à flora, à fauna, à paisagem, às comunidades locais, relativamente, comparando todas estas expedições. Relativamente à expedição de Capel e Ivans, foi uma das primeiras a ser patrocinada pela Sociedade de Geografia em 1875, portanto, temos de ter em atenção que aqui, no auge do colonialismo europeu, tínhamos a Conferência de Berlim e depois tínhamos o mapa cor-de-rosa na disputa da soberania dos territórios que ligavam à África Oriental e Ocidental. Portanto, temos aqui, entre 1884 e 1885, Capel e Ivans percorreram mais de 8 mil quilómetros para cumprir essa tarefa. Portanto, temos aqui grandes interesses poloniais. Peço desculpa que... Daí a importância destas expedições. Portanto, como eu referi, temos a expedição de Frederico Felwitz de 1853 a 1860, de Hermes Gil Capelo e Roberto Ivans. Existem várias expedições e acabamos por nos focarmos nestas... Iremos focar nestas duas, de 1877 a 1880 e de 1884 a 1885 e a de Henrique de Carvalho, de 1884 a 1888. Frederico Felwitz foi um austríaco que estudou Medicina e Botânica e que foi enviado pelo governo português para fazer uma expedição a Angola de 1853 a 1860. Fez várias observações, mais tarde publicou em artigos científicos, mas, contrariamente a Capel e Ivans, as suas publicações eram meramente para o público académico e não para um público em geral como sucedeu com Capel e Ivans. e ficou conhecido principalmente por ter sido o primeiro europeu a descrever a planta do deserto Velvecchia mirabilis. Relativamente a Capelo e Ivans, Capelo viajou pelo mundo como oficial da Marinha Portuguesa e em 1877 foi nomeado para liderar uma expedição entre Angola e Moçambique com Ivans, também um experiente oficial da Armada Portuguesa. Estava juntamente com o Serpa Pinto só que, portanto, inicialmente tínhamos Capelo e Ivans e Serpa Pinto e que ainda viajaram algum tempo juntos, mas por por não se entender em Serpa Pinto acabou por seguir noutra viagem noutra expedição sozinho, portanto, Capelo e Ivans continuaram com o que tinham planeado. Portanto, temos a expedição de 1877 a 1880 de Benguela às terras de Iaca e depois temos mais tarde a expedição de 1884 a 1885 que resultou também a publicação de Angola à Contracosta que depois foi publicada em 1886. Depois, em termos das últimas expedições que vão ser analisadas, temos do Henrique Dias de Carvalho que também já tem sido um trabalho que tem sido bastante desenvolvido pela equipa da Dra. Manuela Cantinho pela Sociedade de Geografia mas ainda há-me bastante e dado que existe uma grande quantidade de material disponível também online e quando eu me referi isto refiro-me a publicações e existem publicações existem fotografias portanto muito material que pode ser analisado sobre este olhar que pretendemos dar com o projeto. Portanto, um explorador português fez a sua expedição de 1874 a 1888 fez várias observações sobre a natureza ou clínios povos africanos chegou mesmo a ser governador em Lunda de 1895 a 1898 e publicou publicou bastantes livros que se encontram também disponíveis online como referi anteriormente. Portanto, fazendo assim eu já não devo ter muito tempo fazendo assim do apanhado então o que é que fizemos desde março até ao presente tivemos a trabalhar com o nosso projeto trabalha na Universidade de Ebra com várias escolas nomeadamente a Escola de Artes e tivemos a oportunidade e tivemos a oportunidade de ter pelo menos 24 propostas de um design para o projeto de um logo para o projeto e este acabou por ser o que ficou decidido e depois no fim o aluno que ganhou ganhou o porque acabamos de fazer uma competição e o aluno com o melhor design para o logo teve um prémio depois também temos estado a fazer vídeos de divulgação que se encontram na plataforma Universal Multimédia do Alentejo o chamado Projeto Puma que se encontra facilmente conseguem ter acesso indo ao Youtube arroba gate o Évora pronto e aí temos pelo menos dois vídeos sobre o caso da Velvice Amirabilis trata-se de vídeos pedagógicos em que tem vários temas e a ideia é à medida que a investigação for avançando depois colocar também vídeos nesta plataforma portanto temos aqui a preparação também de uma curta-metragem relacionada com o livro infantil Frederico e a planta maravilhosa temos apresentado em várias conferências temos um edital também que vamos ter agora uma entrevista com os candidatos temos estado a participar também na Connecting Portuguese com a entrada de Frederico Velvich na plataforma do IHC temos feito podcasts portanto tudo em relação ao projeto pronto agora terminei assim repentinamente mas obrigada muito muito obrigada Juan pela pertinente questão e realmente é muito necessário termos a história interligada com as ciências biológicas e o meu background é biologia mas preciso da história da ciência para resolver algumas questões e existem realmente em relação em termos taxonómicos por exemplo chegamos à conclusão que determinados nomes comuns que são dados a plantas muitas das vezes existem vários nomes comuns para a mesma planta mas que se referem o nome é para a folha a outra é para o calo e a outra é para a raiz mas trata-se tudo da mesma planta isto só para dar alguns exemplos práticos de como é necessário percebermos a história por detrás e muitas das vezes temos vários problemas em taxonomia porque não sabemos em termos do contexto das expedições e é preciso fazer essa contextualização e por isso concordo concordo perfeitamente dando este exemplo básico que e nós no projeto ainda estamos a dar os primeiros passos mas é sem dúvida fazermos essa interligação por isso também é que temos esta equipa multidisciplinar por isso é algo que vamos ter em atenção termos a parte dos vários grupos culturais dos vários grupos étnicos ter em conta a fauna flora portanto a ideia é cruzar toda esta informação e também daí ser tão desafiante mas daí termos uma equipa que está também em expansão não sei se respondi completamente à questão sim graças obrigado relativamente ao Ivan de que eu tenha conhecimento ainda não encontramos nada sistematizado mas também ainda estamos a dar os primeiros passos e estamos a analisar as expedições uma a uma temos casos de de rainhas africanas que também aparecem e que depois estão envolvidas com a expedição no caso de Frederico Vélvides temos fazendeiros que também ajudam na propagação de espécies e que Vélvides estava em contacto portanto temos vários invisíveis que estão a ganhar visibilidade mas a ideia depois deste projeto é exatamente isso é estematizar todos estes dados e ver como é que eles se cruzam mas isso temos que esperar para para que o projeto ter resultados Muito obrigado Obrigado.